Deia moça... Muito ruim cara... Deia moça, como é que cês tão unscritos só na alegria? Que eu tô só na alegria, vamo vai nós aqui pra mais um Rossovrog e vamo nós começar a lida da co xíeta moçada Vamos nós terminar aqui moçada, completar o óleo do hidráulico que ontem eu erguei a plataforma dela e não tava, tava, tava tchaca 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 tchac Então... Tava... Olha, tá trem duro, toda vez é duro isso trem não sei porque Carma rapaz, carma! mano vamos botar o óleo de hidráulico e completar e vamos trocar o fio de ar dela na bexiga e da partida na menina para sair na 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 bexiga na tampa né esses trem essa marca aqui moçada é tudo adaptado vocês nem não é tudo mesmo tô indo tá botando pressão lá botando pressão acabou tá pressão na gente hein é isso aqui ó aqui mesmo né vai botar o óleo de motor aqui na marca vamos lá nosso funilzão aqui de última geração olha que cara desse funil aqui hein funil aqui eu paguei um absurdo de carne ele vai ter que fazer um corte nele aqui rapaz importante é funcionar tô indo rapaz ô meu Deus do céu aí e não tinha um já aberto lá parece que isso aqui tá lá cara você pegou novo é esse óleo aqui mesmo né tá aparecendo óleo de motor aqui e tirar os vazamentos dessa máquina sabe que isso aqui tá um vazamento para tudo quanto é lado não tem nem cabimento falar para vocês que é fazer um vazamento né não tem a outro não vaza óleo nessa máquina tinha que tirar um dia o patrão tiver disposto arrancar tudo o que tem para arrancar a máquina inteira desmontar a máquina inteira para revisar esses vazamentos aí nós fica aqui botando óleo aqui mas tá gastando mais do que se não tivesse né é feito né o a repaginação nos nos coisas dela dos olhos vazamento ó acho que já foi uns três desse aqui hein os três desse aqui já tá dando com a dor ele de onde eu não sei quanto quanto mais será que vai e não marca o marcador que tem uma mangueirinha aqui moçada que marca embaixo aqui ó mas ela tá tão velha essa mangueira aqui tão ressecada dura encardida que não vê mais nível nenhum nessa mangueira aqui ó não dá para ver mais nada aqui ó é verde incomoda nada não não tá incomodando ninguém não não essa sabe você vai ver essa sabe vai ser ó essa sabe vai ser pressão você vai ver vai vai fazer o que caiu o negócio dentro aqui ó você não abre o galão mano joga na terra aí você não abre o galão para botar para mim tá já tá bom não sei como é que tá o nível aqui vamos botando uma hora fica bom a hora que vazar na boca não tá cheio esse que tá com pistão ataca pistão erguida ainda é verdade a plataforma ser guida hora que baixava aí não dá para ver a gente tá ligue então quer dizer que né o óleo tá tudo lá na coelho aqui baixar o pistão vai voltar para caixa aqui né vai voltar para caixa aqui ué eu acho que tá bom já hein eu vou dar uma opção na delas não é fácil de dar uma trabalhada para ver como é que tá deixa tá filé é claro se falta não vai levantar já pode levar esse cabelo para roça que após mim essa safra não vai ser igual a safra passada não vai ser bom vai trabalhar bonitinha redondinha sem dar problemas aí vamos trocar o fio da menina agora moçada ó ó vocês acham que não tem que vim ganhar uma borrachona em volta aqui para vedar o fio de ar aí ó já tá trincada a cara do fio também que eu não já soldou mas já trincou de novo meu patrão e eu não é vai ficar antes de tudo antes de tudo que já tem um já passou uns duas sábadas filho já é a capa aí e depois sete sapo e já eu não voltei ó a menina fazendo cagada ó fio transeiro com a menina ó ó chique bacanizado chique 10 vou cantar ganhou ó lá cru vai trabalhar até com mais pressão serve brilho vai andar a 15 por hora agora ó ó chique 10 acho que não comentei que cinema essa marca aqui o motor dela já não é uma original dificilmente vai achar uma marca desse aqui que motor original trabalhando ainda ela já botaram um mercedão você lembra você lembra que você lembra que motor que esse aqui o patrão falou que sim então você lembra que motor que é que motor que é aí deu você sabe o motor que medinho aí aqui na na boca já tá tudo enregaçada né bota uma roelona para vedar e aqui pega fogo e óbineiros dedo pegar fogo pegar fogo nunca pegou fogo uma coisa comigo o máximo esquentou um pouquinho mas ela tá certeza que já já eu acho o cabeçol dessa máquina já foi para o pau né ela já ferveu já ela tem um problema sério mostrar dessa marca que é esquentar essa máquina esquenta pega fogo não pega fogo não dá para a mão um pouquinho melhor pega o óleo para banhar um pouquinho tem banho no meio ali ó tá não tá no melhor tá 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 quase no meio é o 15w40 né é o 15w40 80w90 não é isso aí não entendido de óleo acho que não tem problema misturar os óleos não né moçada só eu vou usar o mesmo caneco só vou dar uma limparinha no bicho aqui acho que não vai fazer muito bem não é tudo óleo né esse aqui não tem galão aberto lá e essa aí tá aberta tá fechado rapaz tá lacrado galão aí não entra sujeira tá lacrado ainda nunca abriram esse trem aqui vai certeza não tem nenhum aberto o padrão vai ficar bravo tem nenhum aberto aberto que eu falo que já usaram e te sobraram reche no fundo galão não é óleo não põe novo não tá aberto não tá aberto nada não põe pela varita né é você já contou isso aí ou não o patrão mandou ele colocar óleo nas 600 antigas na tinha o magrão vai lá e fica lá duas horas tentando colocar óleo pelo biquinho da varita mas o importante o importante é chegar no motor o importante é chegar no motor tem que pôr faceta da roça aí daquele tempo pra cá ali viu que tem uma tampa no cabeçote que era para colocar isso aí vocês não explica será que um desse tá bom bota mais um motor ganha e botar mais um né pôr na vareta botar mais um pôr na vareta bota mais um com ele pôr na vareta até o até essa essa chegar lá e abastecido engraxado roiado óleo a água o óleo motor olha agora vamos dar uma pra funcionar nela ver como é que tá a plataforma que vai atrás para o trabalho legal vou colocar a arma para atingar achar a bazuca né desce tá sentado com a gente desce o vocês galão aí então vamos lá moçada funcionar menina ou esqueci de limpar o retrovisor olha tudo surdo retrovisor para mim aqui depois daquela limpeza topzera da galáxia ó escuta 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 na hora a cabeça Thunder para mim aqui minha birdinha ó ó ó ó ó a diseo minha rápido que falou assim Ah, deixa a minha dar uma esquentada, hein, moçada? Eu tenho que amarrar esse fio aqui, ó Esse fio que tá caído aqui Amarrar ele pra cá no canto aqui Ó Escuta a lenda da menina, menina E apertadinho Paco aqui em casa, só tem que ajeitar tudo Cada um, um negocinho, um centímetro certinho Cada um no teu lugar, senão Errar um pouquinho, um aqui na hora Aqui dentro, eu não cago reto O patrão podia fazer um barracão maior Pra nós, né? Precisando dar uma limpada nesse vídeo, você já duvida A Gabinha que tá, ó, ó Tudo hipocadinho, riscado, de ar, coisa É dar um certo, é dar um pulido, né? Vamos ver a plataforma como é que tá trabalhando aqui Acelerar, a menina Vamos ver como é que tá o trabalho aqui Uh Ó Lisinha, garoto Ah, 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 ah Bora do serviço Bora, balida Em casa é igual aeroporto, sabe? Tem uns caraguia que fica Vai, vai É tudo apertado também? Vai, vira, vira Aê Ó, geladinho Vamos esperar agora o patrão Terminar de mexer com as vacas ali Terminar o patrão de mexer com as vacas Pegar não pega Eu falo pra você, moçada Que os maquinários aqui em casa É tudo calculado milimetricamente Dá uma olhada nisso aqui Não, ali já pegou Pode considerar que ali já pegou Vamos engatar a bazuqueira do bineiro agora Pra ele engraxar Tem que Eu dou trabalho Eu sei que dou trabalho O patrão bem que podia fazer, né? Vamos jogar pelo menos uma pedrinha brita Pra nadar no barracão também, né? Mexer essa poeira aqui Pelo amor de Deus também, né? Diz o bineiro que tem que virar o cabeçalho Que negócio aqui, moçada Então vamos nós virar o cabeçalho Nadar Nadar, vem Virar o cabeçalho do Master Que diz ele Que não trabalha pra cima Tem que trabalhar o cabeçalho pra baixo Eu ainda acho que só podia Só plugar aqui o negócio E trepar debaixo do carro Pro seu lado amarelo Amarelo não dá trabalho Amarelo não tem essa vida aqui Vai, Bruno Vai 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 E não tá Não, não É a mesma coisa Não tá soltando Não vai Ela tá abrindo, rapaz Você vai estragar a chave Não vai Tem que pegar a chave Pregui de pegar a chave Pega a chave lá, rapaz Não sei onde tá a chave Procura Não sabe onde tá a chave Vem Quer ver espanar o parafuso Ó, quer ver Ou quebra a chave Ou espan... Ai, que negócio Ou quebra a chave Ou espanha o parafuso Ah, porra E agora? Agora busca a chave Aí Não tem chave Não tem chave O Wagner não manja Fazer o serviço não, moçada Olha A chave ingressa Quem que apertou isso aí, será? Patrão, certeza Você? Certeza Segura embaixo lá Quase, ó Já tá quase Quer ver a lapada Eu tô fraco Você nem tomou café Não sei o que tá falando Ó Aí É o dor disso aqui A hora que vem na lapada E pá E vai nos parafusos da mão Aí fica bonito Aí é bonito, mano Aí é bonito É gostoso de ver Você vai ter que ver Aí patrão também Eu vou falar a verdade Você acha que precisa fazer isso aqui, rapaz? Quer ver? Mas você tá apertando ela? Claro que não, brilho Apertando assim, rapaz Oxi Ai Ai Fui Trabalheira, rapaz Você apertou uma porca Pelo amor de Deus Mas vamos nós Basta aqui assim Passa pra fuzinho Não dá sim? Não, ao contrário, né? É assim Não, é É assim mais fácil É assim mesmo É assim mesmo Eu ainda acho que não precisava isso não, hein? Ah, é possível Você tá por fora Ah, tá filha, vai Você é da... Segura Segura lá Pra fular Aí Vamos engatar esse trem, guardão Botar pra funcionar esse trem Precisa de uma reforminha, menina, já, né? Pintar Uma tintinha nova, né? Olha lá Ficou lá no chão agora o negócio Era ao contrário esse negócio Vai ficar muito baixo Esse negócio tá por fora, hein? Fasta Fasta Vai dar umas raspadas Tem que jogar o cabeçalho dele lá, ó Vai embora, vai embora, vai embora Aí, pronto Deu o chaco... Aí, pronto Tico, deu as raspadinhas, mas vai parte Vai, vai dar um brequeiro de craxo Na verdade, vai Você não pegou os rados, né? Tem que pegar os rados lá em casa Ah, quem que usa aqui lá? Olha quem que usa Graxado nas cruzetas da menina Rapaz, isso aqui... É a que mais trabalha Nem que trabalha direito, isso aqui vai É a que menos trabalha, né? Deu? É a que mais trabalha? É a que menos trabalha, pai Isso aqui só trabalha, olha que vai descarregar Engraxa, larga ela aqui Na próxima engraxada Não engraxa aqui, capa ela aqui Bota embaixo, engraxa embaixo Perfeita Caixa certinha, perfeita Já colocou torto, já colocou torto Nem entra Colocou torto, nem colocar... Aí, ó Ó, ó, ó Não pode fazer força Põe a engraxadeira, é só Aí nós já bota ela aqui em cima Cadê? Dá o bico aí Deu Deu, 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 deu Aí, pronto Aí deixa ela aí já Engraxada Pode deixar aí Tem mais algum bico aqui? É lá atrás, lá É onde? Cruzeta lá atrás, lá Cruzeta lá atrás? Ah, tem uma ali Vai Deu Aí, só Então é o óleo dessa caixinha agora O melhor de engraxar é... Como é que olha? Ela tem um burrãozinho O melhor de engraxar é a bazuca, moçada É aqui, ali, lá Acabou Aí você podia fazer uma valetinha igual de motor Pra ver o nível de óleo desse estranho, né? Não, ele é difícil Mas é difícil Eles não gostam de fazer todas as coisas Já tá tudo melecado de cola em cima aqui, ó Se não tiver que apanhar a cola Ah, Deus, só trocar o óleo Seu parede depois das primeiras 30 horas de trabalho Então, rapaz Desde quando inventado tá com esse óleo aqui, né? Olha lá Bode, 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 bode Tampa o buraco, rapaz Ou... Jogando um óleo pro fora, rapaz Rapaz Rapaz, esses trem nem você nem olhar, rapaz É que nem eu faço Se não vaza, não tem pra onde Exatamente Se que você tá olhando Tá, filé? Pronto É só trabalhar agora Seu patrão não inventar mais serviço A Bneu inventa cada coisa Pra que arrancar a lona, rapaz? É só largar a bicha aqui, tá bonito aqui, ó Um lugar que ela tá Um lugar que ela tá filézinho Vai que chora no meio da roça, rapaz Ainda vai ficar sem lona Vai ter que abrir a tampa embaixo aí, bineiro Pra tirar essa coisinha do fundo aqui dela Olha, os ratos comeram, tá lona aqui já Acho que vai até um buraco, ó O que que essas bexigas não comem, rapaz? Tem que abrir a tampa embaixo Pra arrancar aquelas coisas ali, ó É só abrir a tampinha embaixo ali, ó Daí Dá uma rapada aqui e joga tudo fora Se eles beguem aqui Não sei nem o que que tá aqui Acho que é pra depósito Não tem onde botar, o patrão Joga ele na bazuca Ei, cara Não era pra apanhar aqui na rampa Ela jogou tudo aqui na rampa agora Ué, lá no meio do terreiro lá, rapaz Não tem que abrir não aqui Aí, na arquinha tem que carregar Não, pode fechar Tá fechado, mano Isso Vão ir lá atrás lá Encorre lá pra trás lá no meio da terra Lá com a galinha cisca e come tudo essas forja aí Aí Dia de fazer faxina, né? Engraçado, tem coisa lá Que timudinho Mais terra do que não sei o que, né? Você faz terra? Eu não cori terra não As forja que dá no chão Mineiro venta cada coisa Aí depois não dá tempo de secar a bazuca Nós já escutamos do patrão Ricardo Tá parecendo eu tomando banho depois do prantil? No dia da coleta Aí resolve lavar o maquinário Você É organizado pra caralho No dia da coleta Resolve lavar o maquinário O maquinário Tá bom, filé? Fecha aí, rapaz Bora nós pô Pegue então Moçada da roca nós Paleta da coleta Sortar regulagem O patrão falou que vai Vai comigo ali Pra sortar as regulagens Pra ver Como é que vai Tudo certinho Organizado Bonitinho Quem tá fazendo barulheira aqui? É o Bineiro, meu Deus Ai, mereço Mereço o Bineiro fazendo barulheira Mas não vai sair não Ajeitar esse fio caído aqui Falei que ia ajeitar esse trem aqui Eu acabei nem ajeitando Temperatura colaborando comigo Fazer cagada Vou cortar o meu atalho São os dentes Vou colocar a deola São os dentes Porcaria, acho que o lado é o meu fio. Deixa eu achar esse fio agora. O branco. A última vez era o branco, agora tem esses dois aqui da onda, sei lá. Tem que ter um carro ali, vai fazer. Ai, bixiga. Ai, moçada, e vamos nós. Vamos, bicho aí, plataforma, peguei um gaio aqui. Falar pra vocês, né? Perdeu um tempão aqui tentando fazer esse trem funcionar. Por quê? Nossa. Bixiga do rato comeu todos os fios ali da velocidade. Esse aqui também tem que subir um pouquinho mais. Comeu a velocidade do cilindro. Perdeu um tempão ali tentando mexer aqui pra ajeitar, mas agora acho que foi. Ai, larguei um gaio pra trás. Ô, porcaria. Ai, bota aí. Mas vamos seguindo. Vamos ver como é que tá o bichinho aqui que tá bonito. Ah, garoto, tá bonito. Vamos aqui, vamos. Só não tá rendendo muito, moçada. Estamos fazendo beirada, né? Meu Deus, xadeira. Beirada não rende muito. Fraco. Porco pro meu monte também. Mas vamos ir. Olha lá o tamanho do toco ali, olha. Olha. Sorca, trem. O Bineiro plantou soja aqui ainda, moçada. Não tá nem parecendo que é prantio de milho. Isso aqui, tá parecendo prantio de soja. Eu nunca vi fazer curva com milho. Só os prantios do Bineiro mesmo. Vai lá, vergonha. Vai lá, botar gordinho. Olha. Beirada, como é que o bicho comeu. Olha, olha. Tem que ir penteando e vendo. Tem que ir penteando o chão, olha. Mas tá bom. Vamos. Vamos seguindo. Ali, ó. Olha. Olha o tamanho do outro também, olha. 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 Olha o prantio do Bineiro. Não vou nem falar nada. Já viu plantar a minha assim, moçada? É só. É só o Bineiro mesmo. Ai, ai, ai. E aqui nessa ladeirada aqui de casa é apertado pra virar ainda. Ai, caramba, hein. Tem que dar uma... Entrar um pouquinho no meio do mato aqui. Pra ver se pega aqui. Ah, tá meio atravessado aqui, né. Pra ver aqui que não é. Não é fácil aqui. Vai sim mesmo. Tá bom. Beleza, dá pra virar. O patroa falou que é pra eu ir cortar pelo mesmo rastro. Então eu vou ter que cortar pra cá. Ai, ai, ai. Daqui a pouco eu tô na cerca lá atrás. Três, quatro, três... Acho que aqui vai dar certinho. Ó. É, tá quase pra falar que tá igual o GPS. E tá com cara de que tá meio fraco esse Mi. Nossa, aqui, moçada. Não tá com cara de que tá aquele rendimento, não. É um cara que tá meio fracão. Mas vamos ver o que não é jogar, né. No caminhão, pra ver. Ó, eu não acorriu um alqueiro. Já dá pra ter uma média, mais ou menos. Ó, ó. Prantinho do veneiro. Ai, lasquei aí, ó. Nunca vim fazer isso aqui com o Mi. Eu acho que esqueceu que eu tava plantando o Mi. Prantou igual soja. Não vou nem falar nada. Vai. Vou botar ele pra vir catar o Mi depois. E agora, velho? Não dá pra atravessar aqui, né. Não vai ficar bonito, não. Barbaridade. É, eu tenho que atravessar aqui, né. Não tem jeito. Ah, deitou. Olha, quase encheu aí, moçada. Quase encheu, quase encheu. Tá na metade da cação, mais ou menos. Já foi um meio alqueiro, tá na metade da cação. Não sei se tá gerado também, assim, né. Mas tamo... Tamo quatro, tamo quatro. A beirada tá muito fraca, moçada. Olha isso aí. Tá vendo, Bileiro? Curti um ar-condicionado. Tem da LED, pelo menos? Não vai pegar aqui, hein. Mas eu vou aguentar no teu. Não vai pegar. Tá ligado, não tá pegando, hein. Pega sinal aqui, hein. E vamos lá, moçada. Já deu um probleminha aqui. No cantinho do lado de cá. Que parece que a máquina não tá engolindo. Ah, me fala... Me fala que não é do bico do canto. Ó. Me fala que não é o bico do canto. É o bico do canto. Ai, que anarquia. Esse trem é um saco, Fabrinho, moçada. Se fosse o do meio... Não, não, só dá trabalho, cara. Se fosse o do meio, era engate rapidinho. Era pra que pra que já era. Eu espero que tenha só... Se escapou, menos mal, né. Olha, olha, olha. Tem uma hora, ó, como é que eu vou fazer uma cagada, olha só. Se só escapou, menos mal. Escapou ou arrebentou? Não, tá. Escapou. Não, tá dentro, porque se for calmar, tem que levantar. Não, dá mais trabalho. Esse aqui não, tem só que escapou. Ah, bexiga, nós. Por que que eles não fazem... Por que que eles não fazem isso aqui de engate rápido também, né? Era só a praca aqui levantar pra arriba. Ah, sendo eu. Deixa eu virar a máquina aí pra botar, não. Não, pode ser mesmo. Vamos ver como é que dá esse mig aqui. O patrão falou qual é que tá quebrando. Não, tá bom, tá quebrando não. Mas tá saindo muito sabugo. Rapaz, meu céu. Sabogueira. Ah, muito aberto essas peneiras, hein? O patrão não viu isso aqui, não? Tá aberto demais. Olha. Tem que fechar isso aqui um pouco. E vamos nós pra mais uma desabastecida do dia, moçada. No caso, é a primeira. Que a outra foi, foi, foi... Oh, uma coisa de cada vez. Tudo de uma vez, não dá conta. Que as outras desabastecidas foi de pouquinho em pouquinho. Então não conta. Essa aqui vai, vai cheia. Ah! Vem, vem, vem. Que vidinha simples Essa que eu levo Vivendo no mato Caipira de fato Sozinho não nego Vamos que vamos! Rendimento não tá muito bom, moçada Porque tudo quebrado Jasmim Quebrou bastante Bastante do chão Essa área aqui Ficou muito caída do chão Tá dando mais trabalho Catar do chão Do que Colher Soja rasteiro Mas vamos seguindo Olha, duas e vinte e dois já Parece que não vai caber na bazuca Vai caber sim Vai caber sim Olha O Bineiro também encostou a bazuca errada Olha lá Tá lá tirando foto Que esse é da bazuca Cheinha, hein Essa saiu bonita, hein Ó Eita, nóis Tem um restinho só Acabou Ó Coisa linda Tem alguém tentando falar com nóis aqui Eee, Bineiro Hoje você vai trabalhar, meu filho Hoje você vai trabalhar Caiu demais, moçada Deitou demais, demais no chão Deve ter sido o vento Engraçado que foi mais essa área aqui Que caiu bastante no chão Ó o barulho na caçamba, ó Enchendo Baixada, mas não tá tanto Deve ter sido o vento mesmo, né? Que é essa área aqui A área mais alta que eu tenho aqui em casa Tem que andar com os picos Fregando o chão Pra ver se cata um maço Que consegue É até bonito de ver os minhas entrando, ó Gostoso, né? Minha conta tá tudo de pé Coisa mais linda Tuxado de mim mesmo Aí você bota a máquina pra andar E vai Sobe Aí é gostoso Agora ficar catando no chão aqui Parece que o serviço não rende Você dá uns 10 forks Não encha a caçamba Eu tô andando meio devagar, moçada Porque a temperatura Não tá colaborando muito também Ainda mais na subida Quando força mais o motor A máquina começa a querer esquentar Na descida é uma maravilha Pode jogar um mancho pra frente aqui e deixar Agora na subida Tem que ir devagar Ó Já aqui subiu um pouquinho 90 Quase 85 Ô, cara 85 O máximo que deixa aqui é 90, moçada Passado 90, né, para Aí ela tem que refrigerar um pouquinho E depois de alguns anos, moçada Que voltou a plantar mil de novo Fazia tempo ainda pra plantar mil de inverno Mas tava fazendo trigo mais no inverno Agora voltamos de novo Com a safra de mil Que é o que tava compensando mais, né Trigo tava bem ruim De preço Custo tava caro E tava muito barato Milho ainda tava compensando um pouquinho Agora pras próximas culturas de inverno Agora nós não sabemos o que nós vamos fazer Porque Tanto A não ser que baixar o custo do milho, né Porque Tanto o milho quanto o trigo Tá caro pra produzir no inverno Sábado de inverno É sempre É sempre complicado mesmo, né Ó os prantios do Viniello, ó Pega a quinta rua E a outra lá Primeira rua Que ele fez o Prantou do lado Já quase quer entrar dentro da plataforma Ou fica no pico Ou entra dentro da plataforma Aí nem entra na plataforma E nem sai pro lado Ó, noventa já quase, ó Dá uma Dá uma maneirada, né Dá uma segurada na mão Senão daqui a pouco Nós já temos que parar Pra dar uma refrescada Ai moçada Tava demorando Olha aí, ó Tava demorando Tava maravilhoso Até agora Eu até falei Nessa safra eu embuchei a plataforma Nem uma vez ainda Também comida Esse aí Como é que embuche a plataforma, né Mas aí, ó Voltamos com a saga da cruzeta Caiu a cruzeta Bem na hora que a máquina Estava esquentando Eu acho que foi até um aviso, ó Para a máquina Não vai ferver Oi Quase cheio Quase cheio Agora tem que botar uma cruzeta de volta Aqui que caiu a cruzeta Tem que achar a menina agora Não pode vir É bom ajudar, né Sempre bom Uma hora nós achamos Vamos caçando Que daqui a pouco nós achamos Achei a menina E parei com o pneu em cima dela Tem que tocar a máquina Aê Fechar a gabina Pra não entrar sujeira Pode entrar sujeira Aê Mas pra que que tem esse parafuso aqui então Se o safe não para lá Mas não posso reclamar, moça Até a primeira vez Na outra safra Caiu umas 20 vezes 20 vezes se for pouco ainda Essa aqui é a primeira vez ainda Então não pode reclamar, não Então tem que pegar a chave Arrancar o parafuso Cadê meu ajudante? Meu ajudante Que nem saber ajudar eu lá Só fica na bazuca Nem lembro que chave Que ela acho que é 19 Uma 19 Eu acho que é 19 E nesta loucura De dizer que não Ixi Patrão O que é uma safra Sem dar um problema Moçada É chato, né É muito chato Uma safra Sem dar problema Sem acontecer qualquer coisinha Tem que acontecer algumas coisinhas Porque senão, né Não tem graça Trabalhar na roça Se acontecer uns treinos De vez em quando Passa o parafuso Passa o parafuso agora E o meu ajudante Nem chegou aqui Agora vou dar um acelerado Na menina E Pá Fora Faculheta Se bem que está Oh Vez em quando Olha quanto é Esse trem não trava Já está com a hora descarregada Também Está quase cheia Gostou Vou varar mais Esse pedacinho aqui E já vou chamar Meu bazuqueiro Para fazer o descarregamento Se fosse um mi-pão Moçada Estivesse rendendo mesmo Já era para estar bem adiantado Jamais Não está aquelas coisas Então Não está Está demorando Encher uma caçamba E eu estou escutando Um tec-tec Na máquina aqui Já faz umas par de horas Já Mas eu não sei o que é Já parei a máquina Para escutar Mas não achei nada Eu estou achando Que alguma coisa Na 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 esteira da garganta Alguma coisinha Que está batendo Eu acho Olha Que maçaroba Essa remontada Que o Bneer deu aqui Eu vou para acabar Olha Para acabar Essa temperatura Também não está ajudando A trabalhar hoje Moçada Eu já estou parando Eu parei umas 10 vezes Já hoje Por causa dessa temperatura Não está colaborando comigo Encheu Chama o Bneer Para vir No No descarregamento Aí Olha Papá Bonito Depois de 5 dias Andando na roça Encheu Chamar o Bneer Para o descarrega Bneer Vamos ver Vamos ver se ele estacionou Bonitinho Será que foi Ixi Sorte na cara Será que foi Bonitinho mesmo Eu acho que ele estacionou Torco Aí E com essa aí Moçada Eu acho que é Quinta do dia Se eu não estou enganado Cabo dia Mas não Cabo mil Moçada E a temperatura Como é que está Olha Se não fosse a temperatura Eu já tinha coído Uns 200 Arquírio Hoje Só tem 30 De mim Para coer E tem 200 Arquírio Mas vamos indo Estamos só terminando Um pedacinho No fundo Aqui Moçada Esse pedacinho Aqui É Pequeira Que o Bneer Fez Aqui Vai dar um pouquinho Mais de trabalho Para nós fazer Tem pedaço curto Ele vai fazer Subindo Descendo Para render Mais E tem tudo Pedacinho Curtinho Só para dar Trabalho Para nós E aí Depois Amanhã A gente Vai pegar Para baixo Eu acho Que mais É essa Bazuca E mais Uma Talvez Já enche O caminhão Aí Já Para Para Pro Provavelmente Já acendemos Farolete Já moçada Olha Aqui Ó Quase Mão um pouquinho Na boca Lá vem O Bneer Com o barulhento Dele E mais uma Do dia Vai tirar Mais uma Será? Ah Vou tirando Então Né Então Vamos tirando Olha o ronco Da menina Deixa Essa Vontade De Essas horas O ar-condicionado Começa a ficar gelado E a máquina Começa a trabalhar Fria Moçada Mais quantas Para nós Descer Embora Jantar Mais quantas Para nós Descer Embora Jantar A hora Que na Chão De Mandioga Ai Vai caçando Então E com essa Eu acho Que é a Sexta Se eu não me engano Moçada Acabou Se bem Que esse pedaço Do fundo Falta Para Tirão Acho que Não falta Muita coisa Não Mais uns Ah Mas Não dá nem uma caçamba Nesse fundo Aqui Eu acho É bem pouquinho Não está rendendo Tanto Então Olha o pneu Voltando Trator Para trás É para frente Vamos para mais uma Ó Já baixou bem a temperatura Acho que agora vai trabalhar tranquilo Safra de mil Para nós Está até sossegado Moçada Está bem tranquilo Porque safra de soja Passado Meu Deus do céu Quando embuxar A plataforma Caiu uma cruzita E era não sei o que Enrolamento E molinete Não sei o que E No mil Está bem tranquilo Graças a Deus Só alegria Tá frio Isso Tá frio Vai falar Se você já está Está dando fome Já Tem alguém na região Brigando Está saindo meu rádio Vou falar na cara Dela Estão brigando É briga Moçada É briga Não sei se vai tocar Até tarde Moçada Também Eu acho que vai tocar Até mais tarde Não Acho que mais uma Que enche a carreta Para o patrão Levar amanhã Senão já fecha o dia E amanhã cedo Voltemos Para o pé Mas eu vou Voltar aqui Para gravar os vídeos Para vocês Fechando a carreta Provavelmente A não ser que o patrão Fechar a carreta Antes eu chegar lá em casa Não sei se você está Enxergando alguma coisa Moçada Mas Deu um B.O. Aqui Bem Olha Agora que eu peguei O M.I. Bonito Para não é coer Nossa É bom É bom É bom Não economizar Nos diesel Esperar o binheiro Voltar agora Moçada Acabou O óleo Sistema hidráulico Vocês acreditam? Eu acho que o binheiro Vai vir Já É que tem uma mangueira Ali moçada O comando Dessa máquina Já está precisando Fazer uns reparos Ele já está Com os vazamentinhos É normal Os vazamentinhos Nossa Olha o que é Essa bugueira Que saiu aqui Eita Olha Olha o que é Essa bugueira A não ser Que salada Do elevador Que não Não para Fechado Essa bichilha Já está Precisando Fazer uns reparos Moçada Então Está com os vazamentinhos Mas é normal Os vazamentinhos Arthur de mim Rapaz Aqui Ó Ó Quando nós ver Isso aqui Moçada Quando nós ver Isso aqui Ó Você já Já pode Preparar Que em algum lugar Ou é a mangueira estourada Ou ficou pingando O dia inteiro E justamente Moçada Ficou pingando O dia inteiro Eita Coerada na cara Ficou pingando O dia inteiro Aqui é o bicho Aqui moçada Ó Ele está vazando Aqui ó Vai ter que fazer Um reparar Nesse comando Porque como força Muito Ele vaza aqui Vai ter que mexer Nesse trem Tudo aqui Quando essa mangueira Que estoura Dá para ver Que vai até Gambiarra Essa mangueira Foi timendo Aqui tudo Ui Que susto Quando estoura Normalmente estoura Essa mangueira Aqui moçada Vaza tudo Óleo do comando E vai tudo embora Ou senão Fica pingando Aqui ó Fica forçando A plataforma Vaza Um monte Que nem aconteceu Agora Não é A situação Do elevador Ó Ficou pingando O dia inteiro E eu nem reparei E o bineiro também Nem olha E nem fala para mim Pingando o dia inteiro Pingando 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 Acabou o óleo Sistema hidráulico A plataforma Não quer erguer mais Agora Aí a plataforma Não trabalha Parou no meio Da roça Que agora Ó o bineiro Chegando aí Ficou o óleo Vamos botar o óleo E voltar Para ver se não é Acabar assim Dez minutos Que eu estou com fome Eu quero comer E o prante do bineiro É tão bem feito Moçado Que ele planta Começando com Cinco linhas Começando Tudo certinho Bonitinho Entrei na cinco linhas Da plataforma Lá e vim Olha que eu cheguei No meio do quadro Aqui Ó me repara Que a beirada Aqui ficou De fora a fora Vou ter que cortar Aqui o prante do lugar Errado O cara tem rua Errado Não Sei que o prante do Errado Eu entrei Na cinco Rua Cheguei aqui E tinha uma Sobre no lado De carro E estou aqui Para falar Para vocês Que infelizmente A minha câmera Descarregou Moçado No meio Do vídeo Acabou a bateria Estou precisando Fazer uma Adquirição De uma Bateria Para me Conseguir Ver se eu Consigo Fazer Vídeo Mais longo Que vocês Aqui no canal Moçado No meio Do vídeo No meio Do vídeo Me começa Pronto Acabou A bateria Da minha câmera No meio Da sala Moçado E nesse dia Colocou Tirar o último O patrão Foi levar E fechamos o dia E foi Três semanas De safra Moçado Não gravei Mais nada Para vocês Porque eu fiquei Naquela Tipo assim Não vai dar corte Não vai emendar Não sei Vai ficar Legal Ou não vai Não sei E por fim Cabei não gravando Moçado Mas na próxima Safra Quero ver se eu Estou com mais suporte Com mais bateria Para trazer conteúdo Maior Aqui para vocês De mais longo Mais filé Mais top Tamo junto É nóis moçado Quero aproveitar Para pedir para vocês Se inscrever no canal Daquele apoio Para nós Ativar o sininho Para receber as próximas notificações Comentar nos vídeos O que vocês acharam Do Roça Vlog Se você quer que traia Mais Roça Vlog Aqui para vocês Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo